Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. E eu abro o programa, claro, com o meu mascote, o Juanito, que já virou mascote do Feminíssima, porque todo mundo conhece ele, gente. E o Juanito é esse cãozinho feliz, saudável, super de bem com a vida. Ele foi adotado e quem cuida dele é a Bicho Mania. E ele está aqui para lembrar vocês que tem o seu bichinho de estimação, do quanto é importante nós termos uma clínica veterinária da nossa confiança, aonde a gente sabe que os nossos bichinhos são muito bem cuidados, que tem um corpo de veterinários incrível. Os veterinários da Bicho Mania são maravilhosos, super capacitados, cada um dentro da sua especialidade. Além disso, a Bicho Mania tem a estética, que também é maravilhosa. E a lojinha, onde a gente compra as roupinhas, as caminhas, os brinquedos, a ração, os medicamentos. Enfim, a Bicho Mania é uma clínica veterinária completa e, além disso, fica aberta 24 horas. Tem plantão 24 horas para qualquer intercorrência. A gente pode contar sempre com a Bicho Mania. A Bicho Mania fica ali na Dom Pedro II, quase esquina, com a Cristóvão Colombo, com o estacionamento e 24 horas de plantão. Não saiam daí, porque o programa está recém começando. A Bicho Mania é uma clínica, com a Bicho Mania, com a Bicho Mania.